Bom, se você chegou até aqui, você sabe que a gente tem no CountingSort 3 Arrays O Array que a gente quer ordenar, que a gente está chamando de ArrayA O Array de contagem e o que vai guardar só uma cumulativa, que a gente está chamando de ArrayC E o ArrayB que vai representar a sequência ordenada do ArrayA e esse ArrayB que a gente vai retornar Depois de chamar o método CountingSort Primeira coisa, eu já aprendi o Array que a gente quer ordenar Lembrando sempre que no CountingSort a gente tem que definir nesse Array o maior valor O maior valor que tem aqui é o número 7, então nosso K é igual a 7 Isso significa que eu tenho que criar um Array de contagem de tamanho 7, ou seja, vai de 0 a 6 E o ArrayB naturalmente tem que ter o mesmo valor, tem que ter a mesma quantidade de elementos que o ArrayA Porque ele representa aquela sequência ordenada Então vamos começar, a primeira rotina do CountingSort é calcular a frequência dos elementos de A Essa frequência eu vou registrar em B Então isso é um loop bem simples, do início ao fim de A, onde eu vou registrar a frequência dos elementos Então eu vou escrever aqui rápido, eu vou passar a inteira do início de A, I igual a 0 Até o fim de A, I menor que A quanto lento E eu vou incrementar de 1 em 1, ok? Aqui eu vou fazer C, porque eu estou registrando a frequência de C C do índice A, índice I, menos 1, é mais igual a 1 O que é importante notar aqui é esse menos 1 Esse menos 1 a gente tem sempre que usar, ou quando quiser registrar a frequência dos elementos Porque aqui vai de 0 a 6 e não de 1 a 7, como era esperado Se a gente quiser armazenar o valor 7, que é o maior valor aqui A gente precisa ter esse Array de 0 a 6 Porque os índices de um Array em Java, em várias outras linguagens de programação Começam a ser registrados de 0, ok? Por isso tem esse menos 1 aqui Do contrário, se eu fosse registrar a frequência de 7 e não tivesse o menos 1 Eu iria procurar a posição 7 aqui e não iria conseguir, ok? Então, executando esse loop aqui, como é que a gente vai fazer? Iniciando aqui, 3, 3 na posição 2 desse Array Eu vou registrar que há uma ocorrência desse Array Ok? Depois, próximo passo, próximo passo da iteração 2, na posição 1, porque é sempre menos 1 Eu registro que há uma ocorrência desse Array 4, na posição 3, eu registro que há uma ocorrência 7, na posição 6, eu registro que há uma ocorrência 4, na posição 3, eu vou registrar agora que há duas ocorrências nesse valor Porque eu estou registrando a frequência Porque a frequência pode ser maior do que 1 7, então na posição 6, eu vou incrementar essa frequência Esse incremento vem desse mais igual aqui, certo? 1, eu vou registrar na posição 0, que há uma ocorrência do elemento 1 até então 2, vou registrar na posição 1 um incremento dessa frequência Há dois elementos de valor 2 desse meu Array original 3, eu vou registrar no Array de contagem, vou incrementar essa frequência do valor 3 Aqui, obviamente, sempre começa de 0, quando a gente inicia os Array em Java O que é que acontece então? O que é que esse Array está me dizendo até então? Ele está me dizendo que há uma ocorrência do valor 1 no Array original Isso é verdade? É, apenas nessa posição 6 aqui há uma ocorrência Há duas ocorrências do valor 2 desse meu Array original Isso é verdade? É Há duas ocorrências do valor 3, é verdade? É A primeira e a última posição E assim por diante, há nenhuma ocorrência do valor 5 Isso é verdade? Realmente, não tem nenhuma ocorrência do valor 5 na sequência original que eu quero obter Então esse é o primeiro passo, calcular frequência Segundo passo, a gente vai calcular a cumulativa desses valores no próprio C Por que? A gente não quer guardar só frequência A gente quer guardar a quantidade de elementos que há no Array original Menores ou iguais a um determinado elemento Então, como é que a gente calcula a cumulativa em C mesmo? Eu vou fazer um laço aqui Obviamente vai ser um laço que inicia... Eu vou iniciar de 1 Porque o cumulativo até aqui é ele mesmo O cumulativo aqui é ele mais a soma desse O cumulativo aqui, desse aqui, é ele mais a soma do que eu tenho anteriormente Então eu não preciso começar de 0 Eu começo de 1 e obviamente vou até o final do vetor C, certo? Então, em, i, mais, mais Bom, cumulativo nada mais é do que? Eu vou guardar em C e D, C e I O que tem já em C e D, C e I Mais o que tem no índice anterior Só isso Ok? Então vamos fazer essa cumulativa aqui Exemplar esse pedaço de cor Eu começo de 1, então isso aqui já está resolvido Então o que é que eu vou guardar aqui? O que tem aqui, 2, mais o que havia antes, 1 Então aqui passa a ter o número 3 Então vem pra cá agora O que é que eu vou guardar nessa posição? Esse valor atual mais o que tinha antes Então 2 mais 3, 5 O que é que eu vou guardar nessa posição? 2 mais 5, 7 O que é que eu vou guardar nessa posição? 0 mais 7 Passa a ser 7 Aqui é a mesma coisa 0 mais 7 E aqui 2 mais 7 Então a gente tem agora, registrado nesse array A quantidade de elementos que há Que são menores ou iguais a determinado elemento que acha Vamos ver se isso é verdade Isso a gente precisa entender bem Olha só O que esse número 9 está me dizendo é Há no array original 9 elementos menores ou iguais a 7 Certo? 3, 6 mais 1 Que é um índice que vai até em menos 1 Então vamos ver realmente se há 9 elementos nesse array original que são menores ou iguais a 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sim, todos são menores ou iguais a 7, então 9 Vamos pegar outro exemplo O que esse número aqui está me dizendo é que há 5 elementos no array original 5 Que são menores ou iguais a 3 Certo? 2 mais 1 Vamos ver se isso é verdade Menores ou iguais a 3 1, 2, 3, 4, 5 Isso é verdade Então é isso que esse array 6 está me dizendo agora A quantidade de elementos que são iguais a determinado elemento no array A Bom, agora a gente vai tratar da parte que pode ser a mais confusa do counting source É registrar os elementos de A em meio de forma ordenada Utilizando as posições que C vai nos fornecer Então eu vou escrever o código primeiro e vou falar um pouco sobre isso Mas eu vou fazer passo a passo cada elemento para a gente terminar com a sequencia ordenada A primeira, o primeiro aspecto importante que a gente tem que saber É que a gente vai levar mais pra frente em A para manter a estabilidade Então a gente vai fazer para cada i do tamanho de A.length Menos 1, o que tem que ser um índice muito, muito elevado Até que quanto i for maior que 0 Maior ou igual a 0 E eu vou deprimentar i Porque eu estou vindo de trás para frente Estou com a primeira do fim e estou chegando no início E aí vem aquela instrução Duas instruções um pouco complexas de entender Essa primeira é o valor de A em si, menos 1 Eu vou olhar no vetor C, no array C Isso, menos 1 vai me dar a posição que eu tenho que encaixar o valor A em si Certo? Não se preocupe, agora parece complicado a gente vai chegar lá E obviamente eu tenho que decrementar essa posição Desculpa, eu tenho que decrementar essa posição em C Certo? Então A em si menos 1 Recebe É menos igual a 1 Certo? Então você vai deprimentando o array de contato Como é que isso funciona na prática? Obviamente a gente precisa ter, como tem duas instruções aqui A gente precisa encaixar isso dentro de chaves Olha só, como é que funciona isso na prática Você já sabe, eu estou recomendando A de trás para frente Ou do fim ao início Então o primeiro elemento que eu quero é 3 Certo? Então eu vou olhar 3 Quem está na posição, na terceira posição dessa linha Ou seja, na posição do índice 2 Por isso o menos 1 aqui Tá? Quem está nessa posição? 0, 1, 2 É 5 Então isso aqui eu vou usar para encaixar na posição 5 Quem está na quinta posição? 0, 1, 2, 3 4 Então na posição 4 ou a quinta posição do array eu vou encaixar o número 3 Certo? É isso que essa instrução está me dizendo Olha Primeiro Pega o elemento de A Vai no índice de C E isso vai me dar o índice em que ele deve cair no meio 3 Sempre contando Menos 1 Porque os array começam a ser o índice dos array Eles iniciam de 0 Certo? Vamos ver E aí a segunda instrução que eu esqueci Mas a gente tem que decrementar esse valor Foi isso que a gente fez com essa instrução Detrementar o valor Certo? Porque se eu tiver um outro valor repetido Ele agora vem para a posição anterior Vamos seguir Olha só Agora eu estou analisando o valor 2 Então Na posição 1 aqui Ou seja 0, 1, 2 Você tem que tirar o elemento e decrementar Então na posição 1 quem é que está? 3 Então na posição 2 0, 1, 2 Eu vou colocar o elemento 2 E vou decrementar isso aqui para 2 Certo? Vamos seguir para fixar nele 1 Na posição 0 de C quem é que está? Está o 1 Então na posição 0 de B quem é que vai? 1 Certo? Então já olhei 7 Quem está na posição 6 do elemento C? 0 do array C 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Está o 9 Então na posição 8 Eu vou colocar o 7 Vocês entendem que 9 menos 1 cai para 8 E aqui 1 Ou desculpa 7 Menos 1, 6 E aí para cá Certo? Então vamos agora analisar o valor 4 4 Quem está na posição de número 3 aqui? 0, 1, 2, 3 Eu esqueci de novo de decrementar aqui Quem está na posição 3? O número 7 Certo? Então na posição 6 eu vou colocar o valor de A 0, 2, 3, 4, 5, 6 Eu vou colocar 4 E obviamente eu vou decrementar esse valor Tá bom? Então esses aqui já foram analisados 7 Quem está na posição 6 antes era 9 Agora é 8 Certo? Por isso quando o área vai ser repetido Eu mantenho a instabilidade Eu encaixei esse primeiro na outra posição E agora eu vou encaixar esse nessa posição Vamos lá de novo 7 Quem está na posição 6 do vetor de contato? 8 Então na posição 7 eu vou colocar o valor 7 Que é o valor que eu quero encaixar Tá ok? Bom, vamos pro 4 Quem está na posição 3 desse vetor? 0, 2, 3 É o valor 6 Então na posição 5 eu vou colocar o valor 4 E vou decrementar, sempre decrementando Que é o resultado dessa instrução aqui Vamos lá, faltando 2 elementos 2 Quem está na posição 1 aqui? 2 Então na posição 1 aqui eu vou colocar o valor 2 Por fim, 3 Quem está na posição? E decrementar 3 Quem está na posição 2 desse arredo contato? É o 4 Então na posição 3 eu vou colocar o elemento 3 e decrementar Fim da execução do counting sort Vamos ver se a imagem aqui ela foi respeitada no final Se o array B é a sequencia A ordenada Ao revente a gente tem isso aqui como ordenado 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 7, 7 Então o que é importante aqui que eu entendo que pode ser confuso Essa quantidade de menos 1 aqui Mas a forma como você tem de entender isso de uma vez com todas É o valor de A vai me dar uma posição em B E o valor que está nessa posição vai me dar a posição em que ele tem que ser encaixado Certo? Esses menos 1, menos 1 é porque os arrays começam a ser indexados de 0 Por isso que eu tenho que colocar o menos 1 Tá bom? Então pra resumir O counting sort Eu calculo a frequência dos elementos e coloco em C As frequências dos elementos de A e coloco em C Depois eu calculo a cumulativa desses elementos No próprio C A cumulativa vai me dar o que? Quantos elementos são menores ou iguais a um determinado valor de A E depois eu faço esse jogo de usar os 3 arrays Eu pego o último elemento Acho a posição, por exemplo, que é a 3 Então na posição 2 quem é que está no C? É um valor qualquer Então na posição desse valor qualquer eu vou encaixar o valor 3 Então esse é o passo a passo da função